Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou trazendo mais um vídeo para vocês, esse lugar lindo, nesse sol de 40 graus, queimando o restinho dos meus neurônios Mas trazendo esse vídeo para vocês, estou aqui no Cara Denise, que é em Hatay, o mar Mediterrâneo, aqui E mostrando um pouquinho desse verãozão e esse feriado agora para vocês, que vai ser o feriado do Curbam Bairam Que eu fiz o vídeo anterior falando sobre esse feriado, vocês correm lá para vocês assistirem o anterior E estou mostrando para vocês, olha, que esse calçadão aqui da orla da praia ficou bem destruído devido ao terremoto Mas devagarzinho o pessoal já está começando a sair para poder continuar a vida, curtir a vida, participar desse verãozão Aqui a prefeitura já está com bons projetos, está fechando essa praia aqui Vai ser uma praia privada, vai pagar para entrar, para o pessoal manter O pessoal suja muito as praias aqui, gente Eles jogam papel, jogam um toco de cigarro, isso é muito ruim Não sei nas partes turísticas, que não é assim, eu tive em Esmir, muito bem cuidado as praias de Esmir De Arsus também, que é aqui perto, que é em Hatay Mas aqui na cidade o pessoal suja muito, eles não têm a educação de jogar o lixo no lixo Enfim, então a prefeitura eu acho que resolveu fechar essa praia para mantê-la limpa E também vão colocar aquelas espreguiçadeiras, vai ficar muito bonito aqui esse verão E merece, nós merecemos aqui, depois desse terremoto, todos merecem um momento de relax, de descanso mental Porque foi muito difícil para todos E as pessoas estão se recuperando devagarzinho, a moral, o psicológico e tudo mais A praia está com pouca gente ainda, agora entra no feriado Vocês observam que aqui as mulheres, na cidade minha, aqui na província Elas não entram de maiôs, de biquíni, são poucas que vêm na praia de maiôs e de biquíni Devido à religião, são muito religiosos, então não mostram o corpo Então elas entram de burquine Eu não estou focando muito, porque não pode ficar filmando muito as pessoas, não é bacana Mas eu mostro de longe, mais ou menos, para você ver, uma de vestida, outra de burquine E é muito de old shorts, bermuda, mas geralmente você não vê aqui nessa praia da província Estou falando aqui de Dorthyol, Hatay, uma cidade tradicional Não vê pessoas maiôs de biquíni Mas em toda a Turquia, as partes turísticas é normal Todo mundo usa biquíni, fio dental Apesar que fio dental é cultura brasileira, né gente? Se não é a toda a Europa, você não vai ver fio dental Você vai ver as calçolas, né? E é isso, uma moça de shorts lá, essa de vestido E é assim que eles são acostumados, né? A gente tem que respeitar cada um, né? O espaço de cada um Eu não uso maiôqui muito difícil, né? Nessa cidade aqui, porque Meu marido fala Ai, Renata, aqui não O pessoal fica comentando e tudo mais E ele não quer mostrar esse corpinho da gata dele, né? De certo Para os amigos Brincadeira, gente Brincadeira mesmo, né? Porque o corpinho aqui está longe Aqui está o calçadão Mais outra parte do calçadão Olha para vocês verem É lindo, cheio de coqueira É muito bonito, gente Precisa só de cuidado Se manter um cuidado nessa praia Fica linda Fica Miami Beach Ou fica a barra do Brasil Fica Copacabana Mas é bonito Muito bonito, sim E eu brinco tudo para descontrair Mas é assim A cultura aqui deles, da província Deixando claro, gente Vocês vão encontrar aqui na Turquia Várias praias turísticas Várias regiões turísticas Que as meninas Andam, sim, de Maiô De biquínis e maiôs É normal Porque senão o pessoal fala Ah, mas aquela menina falou Que Na Turquia não se usa biquíni Maiôs Não, usa sim Nossa, normal Mas A minha província que eu vivo aqui É uma cidade mais religiosa Então são poucas que entram De maiôs e de biquíni na praia Vem, você encontra de maiôs e biquíni Na praia aqui Mas não tanto quanto Nas cidades turísticas Deixando claro aí pra vocês E aqui é Ratai Eu falo pra vocês Aqui é Ratai A cidade que eu vivo A região A minha província se chama-se Dorthyol E a capital hoje Se chama-se Esquêndero Era Antáquia Mas como foi destruída Com o terremoto Passou Passou para Esquêndero Porque Esquêndero Foi menos Foi atingida Mas não tão quanto A de Ratai A de Antáquia Antáquia É aquela É a antiga Antioca Que era a capital daqui Foi muito destruída E tudo A parte burocrática As coisas que resolviam Em Antáquia Agora estão sendo resolvidas Em Esquêndero Que agora virou A capital de Ratai E é isso, gente Eu falo pra vocês Que eu vou sentir Muita falta daqui Eu gosto Acostumei muito aqui Mas A vida segue A gente segue O fluxo E a gente tem que mudar Porque o meu canal É a Renata Raiz Mas a gente não precisa ser raiz No local Pro resto da vida Tem que mudar E eu deixo aqui pra vocês Essas imagens lindas Deste verão Vou trazer mais coisas Do verão Se vocês quiserem Mais as praias Mais os dias Vocês dizem aí No canal Pra mim O que vocês querem saber mais O que vocês querem Que eu mostro aqui Que eu vou mostrar muito mais Pra vocês Enquanto eu estiver aqui Que estão faltando Hoje Dia 26 Faltam 60 dias Pra minha partida Ao Brasil Um super beijo Um super abraço Olha as imagens Do calçadão Aqui pra vocês verem Como ficou destruído Olha as pedras Tinham quiosques Que Também foram todos Levados Foi levado Com um terremoto O mar também Subiu Sabe Teve um pequeno tsunami Bem pequeno Mas teve Sabe E levou Foi muito triste Gente O pessoal Que me segue aí Acompanhou Sabe E eu deixo aí Essas imagens Agradeço imensamente Você aí Que quer contribuir Com o canal Quer me ajudar Eu deixo meu pix Aqui embaixo Pra vocês Pra contribuir Aí no canal Pra eu poder Trazer mais equipamento Melhorar mais o canal Aqui Fazer imagens melhores Ter uma coisa melhor Pra mostrar pra vocês E um super beijo Pra vocês aí Logo logo Vai ser vlogando Aí no Brasil Mostrando a minha A minha realidade Mostrando o sul de Minas Mostrando as delícias Das roças As delícias Dos queijos mineiros Os doces mineiros Doce de leite mineiro Pão de queijo Tudinho pra vocês aí E aqui são as vilas As casas Que tem por aqui Um beijo Forte abraço Até o próximo vídeo